A estudante de Síria comemora a sua proclamação de independência, onde ele lembra a reússia na luta pela libertação nacional. E a comemoração da sua proclamação de independência, 28 de novembro, para a Rádio Núria de Sintia Tinalem, o governo de Síria celebra a reússia administrativa especial do Ecusi Ambeno. Mas que não é, o governo continua a realizar a feira na animação e a prisão de Cora, onde anima a comunidade e a capital dele, onde celebra a reússia de ferro. No tiro de observação de Yemen e a Escola Balmos, celebra a proclamação de onde há a atividade de esporte no Animação, a mutuco ainda na mansira, e exercida em 5 de maio, o objetivo é valorizar a reússia na luta pela Ucundra-se-cã. Com a libertação de Ambeno no Animação, o percambiente que o Reússia de Sintia Tinalem, a ira no artista pela Ucundra-se-cã. Estudantes que participam em atividades de férias, só o Tevez, que celebram o importante ano e muito conhece o Bielo em Sira Cielo. Estou contente de que eles celebram o nosso programa. Eu sou o nosso colega, o Toto, obrigado por Aitimor-Leste. Parabéns para Aitimor-Leste. Parabéns para a Rairoben Independência, para a Rairoben-Timor-Leste. Parabéns para Aitimor-Leste. Estou contente de que eles celebram o dia 28 de novembro. Além do movimento e a capital de Rairoben-Leste, a maioria dos funcionários públicos de Jaloka, Rotú, Barreua hoje celebram o nosso proclamação. Equipa Cobertura, Zeman.